A música, as merendas e as maltas provenientes das aldeias à volta da Serra do Pisco cumpriram uma das tradições mais genuínas do Conselho de Trancoso, a Festa de São Brás. Esta manifestação religiosa ocorre todos os anos no primeiro domingo a seguir ao Dia de São Brás no Lugar dos Montes, no Conselho de Trancoso. É já tradição no primeiro ou segundo domingo de fevereiro, o Dia de São Brás é no dia 3 de fevereiro mas há de facto também esta vontade das pessoas continuarem a manter esta tradição virem aqui cumprir a sua promessa por forma a que ao longo do ano a garganta continua bem afinada mas é já uma tradição, junta aqui muita gente e acima de tudo é uma festa muito genuína em que se juntam aqui, designadas por maltas ou também grupos de bombos, grupos de concertinas e depois este almoço, enfim, aqui no monte, neste lugar maravilhoso e excelente em que as pessoas trazem as merendas, sobretudo à base dos enchidos, das chouriças, do queijo, do vinho e portanto é um dia de convívio, de alegria, de confraternização entre todos Já há dezenas, dezenas de anos, desde que nasci sempre venho aqui ao São Brás É muito diferente, antigamente era chouriça e pronto era a tradição da chouriça agora já mete outras coisas, a gente traz borrego, traz carne, traz muitas coisas diferentes as pessoas começam a achar que é melhor fazer diferente e fazem diferente Por esta altura, o lugar dos montes enche-se das maltas vindas das aldeias vizinhas com as típicas merendas espalhadas pelo recinto da festa onde não faltam os enchidos, o vinho e claro as mocas e os bombos que fazem parte deste folguedo uma verdadeira tradição que apesar de todas as modernidades ainda persiste Era muito diferente, quer dizer, vinham menos bombos nós só tínhamos um bombo e uma caixa os da Venda do Sepo também, os de Miguel Choco também éramos os únicos que cá vínhamos com os bombos da Venda do Sepo, Miguel Choco e Rido Minhas mas só tínhamos cada um o seu bombo e sua caixa das aldeias depois nós começámos a fazer mais, a fazer mais até que agora já temos aí vários Ao longe, chegam aos montes mais de três centenas de caminhantes que já têm por tradição fazer uma visita à festa de São Brás Desde Trancoso até aos montes foram 13 quilómetros de percurso pelos mais belos trilhos do Conselho Não, esta é a quinta vez, embora a gente caminhe ao domingo somos um grupo pequeno, um grupo que gosta de caminhar e este é o quinto ano que a gente vem aqui à festa dos montes Para além de juntar, do convívio, de caminharmos é brincadeira, é o chegar aqui aos montes cada um trazer a sua merenda e juntarmos todos e partilharmos a amizade Nós dedicamos-nos muito a esta festa e fazemos todos os anos uma caminhada a esta festa para trazer dinamismo também ao interior Basta ver que nesta caminhada estavam 300 caminheiros 40 de Lisboa, que se colocaram aqui Vila Nova Tade, em Viseu, Vila Real de Montes e Sítios do país E é essa a ideia, é divulgar o nosso interior que está a ficar desertificado para esta gente do litoral e trazer mais gente cada vez aos nossos interiores Ano após ano, a localidade de Montes festeja o São Brás o mais tradicional possível Como manda a tradição os devotos, os bombos, as concertinas e as maltas com o seu farnel não faltaram à festa que ainda persiste ao longo do tempo Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL